Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo, porque como muitos já sabem, o canal ficou muito tempo parado. Então gostaria de agradecer aos não inscritos, aos meus 60 visualizações e aos mais de 8 meses do canal. Então, bora pro vídeo. Eu estava aqui lembrando de algumas coisas doloridas que aconteceu comigo. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, que era muito pequena e tentei imitar um desenho animado. Foi basicamente uma coisa que quase me matou, né? Mas enfim, bora lá. Estava lhe descendo com o ferro na mão pelo escorregador até que eu caí. O negócio atravessou minha blusa amarela, um corte gigante. E se aquilo tivesse atravessado meu coração, eu ia morrer. E eu pensei que aquilo ia ficar por muito, 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 muito tempo. Talvez até o resto da vida, aquela cicatriz, que era um corte grande. Mas sumiu em pouco tempo. Não lembre se foi em dias, foi em semanas, meses ou anos. Não lembro. Mas eu estou aqui vivo, né? O que acontece aqui pra vocês. Então, né? Deixem aqui nos comentários se você está prestando atenção no vídeo. E se você quiser seguir o Instagram do canal, ele já está aqui na tela. Então, já pode lá seguir que eu lá vou postar a animação. Enfim, eu quero só que você veja esses vídeos que estão aqui. Você pode gostar. Ou não.